Há algum tempo lançamos o vídeo falando de 10 grandes sacadas da Fiat aqui no Brasil, sendo alguns itens citados como a Fiat sendo a pioneira da tecnologia por aqui. Nesse vídeo vamos lembrar de outros carros que foram pioneiros em trazer itens ou soluções que hoje são comuns até mesmo em carros de entrada. Número 1 – Vidros elétricos Abrir a janela do carro gerando uma marivela ainda é possível em alguns carros nacionais, principalmente quem vai no banco traseiro. Mas o primeiro carro a entregar isso de série por aqui foi a Ford com um Del Rey na sua versão ouro, que já vinha com vidros e travas elétricas. Número 2 – Direção hidráulica Dizem que não tem academia melhor do que dirigir um Celta sem direção hidráulica. Esse é outro item presente na maioria dos carros e que já vem sendo substituída pela direção elétrica. Mas o primeiro carro nacional a disponibilizar essa facilidade era o Ford Galaxy lançado em 1967, que vinha equipado com motor V8 de caminhão e devia vários itens em relação ao modelo americano. Número 3 – Ar-condicionado Hoje, item indispensável para se ter uma boa revenda, já foi item de luxo de muitos carros. O pioneiro em disponibilizar esse acessório por aqui foi um carro que usava mecânica de Jeep e estrutura de um carro americano dos anos 50. Sim, estamos falando do Willys Itamaraty, que tinha como opcional o ar-condicionado em 66. Além disso, ele foi o primeiro carro desenhado exclusivamente para o mercado nacional. Número 4 – Câmbio de 5 marchas Em várias avaliações, elogiu aos montadores que disponibilizam câmbios de 6 marchas em seus carros. Mas foram muitos anos de indústria automotiva para se desenvolver o que a maioria dos carros usam hoje, que são os câmbios com 5 marchas. O pioneiro dessa tecnologia por aqui é o FNME JK2000, modelo esse baseado no Alfa Romeo 2000, lançado lá em 1960. Número 5 – Freios ABS Um item que precisou ser obrigatório para se tornar popular nos carros mais baratos. O ABS tem como objetivo não parar o carro de maneira mais rápida, mas sim mais segura. Ele não só permite que o veículo diminua a velocidade, como também pode desviar de objetos com total controle do mesmo. O pioneiro desse item aqui no Brasil foi a nossa querida Volkswagen Santana de segunda geração, lançada lá em 1991. Número 6 – Motor transversal Esse você pode pensar que não é um item do carro, mas sim uma maneira de montar ele. Mas não pode negar que esse tipo de solução permite um maior espaço interno para um carro de mesmo comprimento. O primeiro carro a utilizar esse tipo de solução no Brasil foi o Fiat 147, que para a época tinha um espaço interno invejável para um carro daquele tamanho. O carro teve mais inovações, mas essas vamos guardar para um vídeo da semana que vem, que é bem especial e vai ser a parte 2 do Grandes Sacadas da Fiat aqui no Brasil. Então se gostou desse vídeo, já deixa seu like. E se ainda não faz parte do Clube 99, é só clicar aí no botão vermelho e se inscrever. Lembrando que estamos no Instagram, em uma página no Facebook e ainda temos um grupo do canal também lá no Facebook. O link da comunidade vai estar aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho